Curtula enchei para Juninho viu? JuninhoAM! já vai viu! JuninhoAM! Abre essa porta meu filho! Abre essa porta mas de감ata! AHHHH EU NÃO ABRO נÃO!!!! EU NÃO ABRO! Abra essa porta aí para entrar, está com o Kinder Ovo aqui para vocês! Abra Juninho! Kinder Ovo vai entrar os Kinder Ovo, Kinder Ovo! Kinder Ovo, Kinder Ovo! Para entrar os Kinder Ovo! Chegue Juninho, pare de cho- chegue! Eu não quero não, eu não, eu não, eu não quero não! Abra a boca Juninho! Abra a boca! Vai correr para onde Juninho? Venha para cá Juninho, venha comer pelo amor de Deus! Oh meu Deus! Bota aqui em cima, bota, bota! Bota aqui em cima, bota! Bota aqui em cima, bota! Quer comer sozinho? Pronto! Eu vou deixar aqui, viu? É para comer todinho, viu? Vou deixar aqui! Vou de confiança! Eu vou sair do quarto, viu? Já já me vem! Já vai para saber se você vem! Já já! Isso! Vai sair, papai Juninho! Vai sair! Vai sair! Oh falta que aquela mulher me faz! A gente se cuidava tanto, tenho carinho tanto por ela! Oh meu Deus! Como foi que ela pegou aqueles vidros? Só saia de casa, da casa para bodega, não dá para entrar! Meu Deus! E esse menino, meu Deus! Esse menino não para de chorar! É pela mãe direto! Pela mãe, pela mãe, pela mãe! Não para! Já fiz de tudo! Já dei de comer! Já dei de nada! Meu Deus! O que que eu faço com esse meu menino? Juninho também não trabalha demais! O povo dá! Meu Deus! O povo dá para fazer só! Eu fico saudade dela! Não! Vou ligar para a mamãe! Vou ligar para a mamãe! Sempre ela tem um conselho muito bom para me dar! Vou ligar para ela! Para saber como é que ela está! Vou ligar para ela! Mamãe, senhor senhora, eu não sei! Eu não sei que foi que essa mulher pegou esses vidros, mamãe! Dos machos mesmo! Com os machos? Porque eles se deitam com um e com o outro, só falam em homem! Mamãe, eu ligo para a senhora! Para a senhora, me dá um conselho, senhora! A mulher é doente, pegando um vidro! E você ia esculambar ela, mamãe! Vai aperrear a outra! Abaixa eu ficar aqui com a Adelina! Tá bom! Eu não vou discutir com a senhora! Não vou mais falar com a senhora! A pô tá bom! Mamãe, quase três dias que ela foi se embora, mamãe! Eu não para de chorar, mamãe! Onde vai para lá! Tchau, tchau, tchau! Pois tá bom! Tá bom! e a mática tá bom! Olha aí, o que? Você tem uma hora de fazer uma guna, senhora 11 horas ainda Ela está correndo de cor dela! e será que a mãe tá sabendo uma coisa dessa porque força da line até que ia né mas corneiro batendo nele pois é bicha tem que saber o que que tá acontecendo com essa coisa oi cornelio como é que tá dela já morreu respeito que ela tá muito bem ela tá internada que a rotina querendo saber o que que aconteceu com ela tá muito bem também tomando remédio dela tudo direitinho e agora esse menino aí gritando chorando batendo menino chamada porque tá com saudade da mãe e eu tô aqui cuidando dele sozinho não tem ninguém pode me ajudar pois eu vou aí ajudar a você viu pois faz o menos favor é pois tá bom sei gostar aí tá bom obrigado tchau tchau aquela beleza vem me ajudar até que fim Ave Maria se ela vinha para me ajudar a gente chegar aqui começar a dizer as coisas ela pode pegar o cavalinho da chuva e pode ir-se embora lhe pergunto são graças a Deus uma ra... o... rap... rapo... tonto Oh meu Deus, Júnior é tão bonito com seu papai Com seu papai Deixa eu brincar com a menina, Adelina Ei, vocês vão ficar brigando, é? O papai Pega, mulher, você está lá Deixa você meter coragem de ir lá Tem que ir, mulher, porque é uma criança, não pode Mas a cara dela não gosta de você lá, né? Mas meu coração vai falar, mas eu vou lá, vou lá agora Cornelio Pode entrar, bonitinho, tá bem, pode entrar Meu Deus, que zoada é assim, está parecendo um leão chorando Ave Maria Viu, agora você vira para reclamar porque o geninho está chorando Você pode voltar Tem a vergonha, Cornelio, um copo de requesão é o que? A crise? Eu não estou entendendo E aí, o que você está sentindo aí, hein? Cornelio, você sabe cuidar de criança? Ai, você é manicuro, você é cabeleiro, você é tudo Você sabe cuidar de criança, porque eu não aguento mais, ele chora demais Me ajude, pelo amor de Deus Já trabalhei na casa com 10 crianças Eu estou em experiência, eu vou lá e vou calar ele, você vai ver Ah, deixa esse café aqui, peraí Agora eu vou acalar esse menino Bora, Abraquinho Venha, tem um recado da sua mãe, Juninho Abraquinho Oh Nã, tem um recado da sua mãe, Nã Vem conversar aí com você, porque você não está querendo comer, hein? O seu pai está ali, estando numa depressão O que é que você tem? Nã, sabe uma coisa? Aaaaaah Eu vou calar essa peça e é agora. Ai, meu Deus, eu não consegui não. Não consegui não, deixa eu até nós. Bora, abre a boca aí. Abre a boca. Cale agora. Ele conseguiu. Gostoso, Ninho? Que bom, gostou, né? Para não chorar. Então continuei comendo. Eu vou lá, Ninho, mas aqui eu faço. Para o filho, pelo amor de Deus, o que foi? Qual foi o segredo? Qual foi a mágica? Não, meu amor, uma bicha nunca revela esse segredo. Tu acha que eu contava o segredo a você? Não, por favor. Agora vamos falar abaixo que é para não acordar ele. Me diga, meu senhor. Não, vou dizer muito segredo. Eita, o que foi, por favor? Relâmpago, trovão. Meu amor de Deus. Tá se vendo e outra coisa. Meu querido, eu não vou deixar você na chuva. E tá relampiando muito e trovando. Sim, mas eu sou feita de açúcar não, eu vou andando mesmo. Eu não vou deixar que meu amor, você vai dormir aqui comigo. Sim, agora seu amor é... Você vai dormir aqui em casa comigo. Hum, isso é muito é falso, viu, Cornélio? Porque você cuidou muito bem do meu filho. Pois, bora, arrumamos o lugar. Vou dormir aonde? Aqui no sofazinho, viu? Não é tão duro esse sofá. Não se preocupe. Viu, como está o Unisol, mostrar o cabeceiro, o bicho, vamos, vai. Viu? Viu, como está o Unisol, o bicho, 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 o bicho. Tchau, tchau.